Olha, agora é a hora da verdade, hein? Vamos ver se o Redmi 10C vai se sair bem em teste de jogos e você vai conferir tudo comigo agora. Bora lá! Antes de começar aqui o teste de jogos, eu vim te lembrar que vai ter links na descrição pra você conseguir comprar o seu aparelho em fornecedores confiáveis e comprando através desses links, você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Vamos agora realmente começar aqui os testes. Então já vamos com tudo e já vamos de Free Fire, já tá carregando aqui, já quero mostrar aqui pra você também, ó. Já deixei ativado a função pra gente conseguir saber exatamente o quanto de FPS está rodando o jogo no momento do teste. E caso você queira saber como é que você faz pra conseguir que apareça também o FPS pra você, dá uma olhada no vídeo que eu fiz de dicas e funções, fiz três partes e dentre uma delas eu mostrei como é que a gente consegue colocar esse FPS para aparecer aqui no Redmi 10C, beleza? Vou aqui mostrar pra você agora as configurações, só pra você ver aqui a parte gráfica. Não vou mostrar em todos os jogos não, mas aqui pra você já, pra você saber, ó. Tá tudo ultra, tudo no máximo, pra ver de fato como é que vai ficar a potência no Redmi 10C, o Free Fire. Eu vou esperar aqui carregar realmente de fato, entra no jogo, pra assim a gente ver o teste. Então vamos lá, né? Vamos aqui de fato ver como é que o Free Fire tá, já cheguei, já cheguei aqui com tudo. Vamos ver como é que fica o jogo no momento. Estou achando legal, porque o jogo está constantemente, né, praticamente nos 59 a 60 FPS. Então isso significa que ele tá bem estável, não está sendo um jogo que está tendo oscilações, né? E vamos aqui, ó, estamos realmente na ação, vamos ver como é que eu vou sair aqui. Aê, olha só, até que deu certo aqui no Free Fire e o jogo continua aí, ó, 60 FPS certinho, que maravilha. É muito bom conseguirmos jogar e não ter aquelas oscilações. É claro que eu comecei a jogar até em pouco tempo, você consegue perceber aqui também que a temperatura está um tanto baixa, né? 31 graus, o que é legal, mas ao longo do tempo vai que ela mude. A gente vai conseguir perceber ao longo dos outros testes de jogos que eu for fazer, se for pra esquentar, irá começar a esquentar ao longo do vídeo. Mas aqui no Free Fire já deu, vamos para o próximo jogo. Agora vamos com tudo e vamos de COD, hein? No COD já tá mostrando que o FPS não fica tão estável como acontece no Free Fire. Mas eu quero mostrar uma outra coisa legal aqui também, que já mostrando dicas e funções, que é a questão do Game Turbo. Olha só, eu vou vir aqui nessa parte de balanceado e vou colocar o desempenho. Agora ele vai forçar ainda mais pra melhorar o desempenho no jogo. Estava no equilibrado, agora está realmente no desempenho alto. Lá no Free Fire, o FPS ficou bem mais estável, né? Agora aqui no COD, vamos ver com o desempenho alto como é que ele vai sair. Ele tá dando uma quedinha, sim, em comparação ao Free Fire, consegue perceber aí que ele está na casa dos 46 aos 52 FPS, não chega a 60 e não fica na casa dos 50, né? Ele fica um pouquinho mais baixo, então já tem essa noção de como é que ele pode acabar operando aqui num aparelho, né? Como o jogo vai se sair o COD aqui no Redmi 10C. Mas está dando pra jogar, tranquilo, nós temos aqui, sim, né? Essa limitação em FPS, eu não sinto tanta diferença aos olhos, mas se você for realmente um jogador, né? Que tem uma percepção melhor, talvez sinta um pouco mais de diferença do que a mim aqui agora no teste. Olha, legal que agora realmente estamos na casa dos 50, gostei disso, mas não fica. Não fica, já foi pra 47 de novo, fica nessa oscilação. Não é tão grande, mas ela ocorre, ela ocorre e você tem que ficar ciente disso. Muito legal, COD aqui rodando, não é liso, não tá lisinho, mas pegando pra você conseguir jogar, sim. E vamos para o próximo jogo. Agora estamos aqui no FIFA 22 e olha só, eu tô tentando aqui fazer a modificação na parte de qualidade gráfica e não é possível. Ele fica limitado a 30 FPS, então o jogo realmente vai rodar desse jeito aqui. E vou entrar aqui no joguinho pra gente ver como é que ele se sai. Então bora lá, o jogo aqui começou. E você consegue perceber que o FPS realmente, ele fica ali bem limitado. Estamos falando aí de 30 FPS, né? A possibilidade presente. Por mais que eu tente modificar, ele não deixa. E ele fica nessa limitação, você consegue perceber também que a temperatura, ela aumentou pouquinha coisa, praticamente nada. Mas agora saímos de 31 graus para 32 graus. Então temos esse um pouquinho de aumento, né? Comparado ao que estava antes, mas não faz tanta diferença assim. Eu imagino que ele realmente vai ficar equilibrado nesses 29 a 30 FPS. Eu sinceramente estou conseguindo jogar tranquilamente. Eu nem sinto muita diferença com relação ao FPS em si, mas a informação eu não posso deixar de passar pra você. Agora deu pra ter uma noção legal, vamos para o próximo teste. Eu sei que você está gostando desse vídeo, mas ele vai ficar ainda mais divertido depois que você se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui. Então vai, se inscreve. Pra assim ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago aqui e vamos continuar. Agora vamos dar uma olhada no Genshin Impact. Olha só, fiz aqui jus agora a minha luvinha pra ajudar no deslizamento nos jogos. Olha, facilita muito. Ela é bem baratinha. Vou deixar até o link na descrição caso você se interesse em comprar. Eu vou vir aqui em configurações pra mostrar pra você a qualidade que se encontra o Genshin Impact aqui no Redmi 10C. Vou vir aqui em gráficos. E olha só, a qualidade está baixa. Vou colocar na extremamente alta. Olha, está dizendo aqui que realmente vai sobrecarregar o aparelho, mas isso eu não estou me importando muito. Estou me importando mesmo em mostrar pra você como é que ele fica no desempenho máximo. Mais uma vez mostrando aqui no Game Turbo o desempenho está no máximo e vamos ver como é que ele se sai. Olha só, está forçando demais realmente o aparelho. 11 FPS, porque o Genshin Impact é um jogo que força. Esse daqui sim é um joguinho que força bastante pra fazer um teste de jogo. Ele é muito bom porque é um jogo mais pesado. E como eu coloquei na qualidade extremamente alta, o FPS fica assim, forçado demais. Dá pra jogar? Dá, mas você consegue realmente perceber que fica com bastante lag. Eu sei que muitos aqui, por estar vendo o vídeo, falam, ah, mas eles, eu gostaria de ver o teste também numa qualidade média. Já deu pra ver que realmente no extremamente alto fica aí só em 10 FPS, fica muito baixo. Então vou mudar aqui novamente, nas configurações, a qualidade gráfica, só pra você realmente ter a noção como é que ficaria numa qualidade média. Vai, vou colocar aqui na qualidade média, que já seria uma qualidade interessante pra jogar. Não vou colocar na baixa demais, porque aí qualquer celular consegue realmente de fato rodar. Ó, mesmo na qualidade média, nós temos aqui uma dificuldade bem grande no Genshin Impact. Aumentou um pouquinho? Aumentou. Fomos agora para 20 FPS, mas ainda assim está com uma qualidade bem complicada. Outra coisa também interessante de se falar, que agora a temperatura também aumentou. Nós estamos agora com uma temperatura de 34 graus. Saímos, né, no Free Fire de 31 agora para 34, deu uma aumentadinha assim. Só que ainda não é nada de realmente extremo, né, algo que vai realmente danificar o seu aparelho ou estar forçando ele. Fomos agora para 35, e aí você consegue ter a noção que realmente o FPS vai ser esse mesmo. Entre 18 a 22 FPS aqui no Genshin Impact. Maravilha, vamos para o próximo teste de jogo. Agora vamos de PUBG, e tô aqui dentro dos gráficos, que eu queria te mostrar o seguinte, eu não consigo colocar acima do formato balanceado na qualidade média. Se eu tentar colocar no HD, o Redmi 10C não deixa. Então já que tá tudo mostradinho, vamos iniciar o jogo. Vou esperar o jogo realmente de fato carregar, para a gente ver como é que ele se sai. Então beleza, estamos aqui dentro do PUBG e já tô dentro da ação, hein. Deixa eu até abaixar um pouquinho aqui, para não ficar muito alto. Perceba que o FPS aqui no PUBG, ele está na casa dos 20, né. Realmente estamos um pouco mais limitado, comparado ao Free Fire, que estava rodando até praticamente aos 59, 60 FPS, com uma fluidez, um desempenho melhor do que temos aqui presente no PUBG com o Redmi 10C. Dá para jogar? Dá. Tô jogando aqui tranquilamente. Opa, mais um aqui. Pera aí, pera aí. Mas ele dá uns engasgos. Ele dá sim uns engasgos. Tenho que confessar. Se você quiser jogar PUBG, já fique ciente disso. A temperatura agora deu uma queda novamente. Estamos agora com 33 graus, significando que o jogo talvez não esteja forçando tanto como acontecia ali com o Genshin Impact. Mas é isso aí, ó. PUBG dá para jogar, mas um pouquinho mais limitado. O FPS é um pouquinho mais baixo do que alguns outros jogos, né, como o Free Fire, que é bem semelhante. Mas vamos para o próximo teste. E agora vamos com tudo e vamos de Asphalt 9. Um jogo que, para quem já está ligado aqui no canal, sabe que eu gosto sempre de trazer. Primeiro pelo contraste, né, é um jogo com bastante contraste de cores que eu gosto muito. O segundo que também dá para ter uma noção como é que fica realmente a potência dele em jogos. E olha só, estamos com ele na presença entre 25 a 30 FPS, não tendo, né, um aumento além disso ao longo aqui do jogo. Dá para jogar sim tranquilamente ele. Estou gostando de ver a qualidade gráfica, né. Claro que está dando um pouquinho de engasgo, como você consegue perceber. Está na qualidade máxima e ele fica limitado ao máximo de 30 FPS. Interessante. Vamos até ver juntos aqui, quando a partida terminar, se tem a possibilidade de modificar isso. Porque até então, nas configurações, a possibilidade era apenas de mudar a qualidade gráfica. E não necessariamente a taxa de quadros que está limitada quando chega aos 30 FPS. Deixa eu dar uma entradinha aqui. Configurações, vem aqui na parte de configuração do jogo, som e imagem. Está na alta qualidade e sim, realmente não temos outra possibilidade. Então ele fica limitado, pelo menos na hora do jogo, a 30 FPS. Não tendo a certeza aqui se é possível você aumentar para 60 ou realmente limitado, porque na opção de jogo isso não aparece. E vamos fechar com tudo? Vamos de PES. Agora, para ver como é que ele se sai, eu vou esperar o jogo aqui carregar. Então, maravilha, estamos aqui dentro do jogo e vamos ver como é que eu vou me sair aqui no PES. Essas informações que fica agora, para eu conseguir ver a quantidade de FPS, vai atrapalhar um pouquinho. Mas isso não é problema, porque para teste dá para realmente a gente ter uma noção. Agora está aparecendo, como você consegue perceber, duas informações referentes à parte de FPS. Mas você consegue também perceber que só há apenas uma que de fato está tendo uma oscilação, que é a primeira de cima. Então eu irei me limitar a minha informação, a minha análise na primeira de cima, já que a segunda que está aparecendo não está tendo nenhuma modificação em si. E o que a gente consegue perceber? Que o FPS também está limitado a 30 aqui dentro do eFootball ou PES. E a gente consegue jogar ele praticamente o tempo inteiro nesses 30 FPS. Não ficamos tendo uma modificação grande, de 20 para 30. Ele fica praticamente ali realmente cravado nos 30 FPS, caindo bem ligeiramente para o 29. Eu confesso que o eFootball eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de jogar comparado ao FIFA. Então eu estou jogando para teste mesmo. Eu acho que eu não vou conseguir fazer grande coisa aqui nesse jogo. Mas como você consegue perceber, se você é fã do jogo, quer jogar, já adquiriu o seu Redmi 10C ou vai adquirir através dos links aí da descrição, você vai conseguir jogar ele tranquilamente. Lembrando, é claro, que ele vai ficar limitado a 30 FPS ao longo do jogo. É, Redmi 10C... Bom, eu quero saber da sua opinião. O que você achou? Achou que ele se saiu bem? Achou que ele se saiu mal? Tem algum jogo em específico que você gosta muito que foi trago aqui no vídeo? Comenta aí para mim que eu quero saber a sua opinião. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.